Eu, você, João, girando na vitrola sem parar Eu fico como a vida de lembrar O tempo e o sol Eu, você, depois, quarta-feira de cinzas no país E as novas dissonantes se integraram Ao som dos imbecis, ao som dos imbecis Sim, você, nós dois Já temos um passado, meu amor A força, a força, a nossa grande dor Como dois quadradões, como dois quadradões, como dois Lobo, 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 lobo Lobo, 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 lobo Eu, você, João, girando na vitrola sem parar Eu fico como a vida de lembrar O tempo e o tom Como era bom Mas chega de saudade a realidade